Nossa Senhora, porque a emoção é muito grande e muitas pessoas que vieram conosco, a gente quer dar boas-vindas a todos que vieram, já deixaram suas casas, suas cidades, suas localidades e vieram até aqui conosco. Isso é uma alegria muito grande, eu tenho a certeza que não vão se arrepender, porque Nossa Senhora está derramando copiosas bênçãos. Hoje é dia, não é de chuva de água, é de chuva de bênçãos em todos os filhos de Maria, todos aqueles que amam Nossa Senhora e que estão aí com esta vontade de acompanhar Nossa Senhora, uns para pagar promessa, outros porque gostam, porque amam Nossa Senhora e cada um tem o seu motivo, seu motivo para ficar, como diz o hino, mas vão ficar com Nossa Senhora, com esta saudade no coração. A partir de amanhã, só temos a parte social, não é isso? E a parte religiosa, nós encerramos hoje com essa belíssima procissão e com esse show de louvor que vão estar aqui aguardando para fazer para Nossa Senhora. Nós pedimos a Deus que essa chuva passe, para que essas pessoas possam realmente estar nesta união, neste momento de fé, renovando a cada dia, pedindo suas bênçãos, agradecendo suas graças, não é só pedir, temos que agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora, porque muitas graças nós recebemos, desde o seu despertar, a seu deitar, um ano que estamos completando, né, do ano passado, que estivemos aqui neste momento para fazer este momento de abertura da festividade, da procissão e este ano muitas pessoas têm seus motivos para agradecer. E nós estamos aqui por isso, porque queremos chamar, convidar, queremos conclamar a todas as pessoas para que venham, para que venham para a frente da Igreja Matriz, se preparar para este grande momento, para receber logo mais Nossa Senhora, que vai sair, né, todo o povo aí, escutando o emersido, né, que mexe com o coração de todo mundo, graças a Deus, ele tem esse dom de mexer com o coração das pessoas, na hora que Nossa Senhora, que abre as portas e Nossa Senhora sai, né, para ser aclamada, para ser louvada por todos os seus filhos, por todo o povo. E é assim que nós vamos fazer, e nós já convidamos o pároco, o padre Hélito, para estar aqui conosco, para dar a sua palavra também a esse povo que está esperando, ansioso, né, por cada palavra, já recebeu aí do Irlã, já do Elton, do Emersido, eu que estou aqui sempre com vocês, e agora o padre Hélito também vai dar a sua palavra, o seu convite a toda a comunidade. Isabel Félix também está aqui para falar sobre o tema e lema da festividade de Nossa Senhora da Conceição, são momentos importantes, né, que temos que destacar, que é o tema e o lema da festividade de Nossa Senhora da Conceição, que a cada ano é diferente. Muito bem, estamos já de 15 horas mais 52 minutos, e eu quero ouvir aqui o boa tarde primeiro da professora Isabel, que está com a gente na mesa, ela que vai fazer parte também desse momento solene da processão de Nossa Senhora da Conceição. Professora, prazer imenso, ex-presidente da festividade de Nossa Senhora da Conceição, que fez um grande trabalho também, que agora faz parte dessa comissão organizadora desta grande processão do ano de 2021. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Mercindo, alegria minha de ter do meu lado você, que já estava fazendo pauta, né, a todos nós, um boa tarde todo especial, boa tarde a você, meu irmão, eu vinha vindo ali pela 27, e já ouviu os comentários acerca dos trabalhos da Sanches de Oliveira. Está verdadeiramente um brilhantismo para Nossa Senhora. Mas assim, a minha palavra hoje, eu me sinto hoje como Isabel que recebe Maria, né, e a palavra de Isabel é, de onde me vem que eu possa merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Assim, eu trago essa palavra hoje para toda a comunidade afoense, de onde me vem que eu possa merecer fazer parte deste momento, desta motivação para todo o povo católico de Afuá, para que se incomode, para que não fique acomodado, mas para que desperte. Isabel, quando viu Maria à sua porta, ela se pôs de pé e a alegria foi imensa. E ela proclamou essas palavras, de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Por isso você, meu irmão, é convidado a nesta tarde, também dizer de onde me vem que eu possa receber hoje a acolhida da minha mãe, Maria Santíssima, aqui em Afuá, no título de Imaculada Conceição, a concebida sem um pecado original. Para nós, a alegria é muito grande, né, fazer parte deste trabalho. Eu sempre costumo dizer que a missão, ela é permanente, porque a missão vem de Deus, e Deus é permanente na nossa vida. Então, eu não posso simplesmente, num pequeno espaço de tempo, fazer a missão e depois já sair, fugir, né, como a ovelha que foge do aprisco, mas sim dar continuidade. Muito boa tarde, meu irmão e minha irmã, você também que nos escuta aí no seu interior, né, com seu radinho ligado, aonde chega o sinal da internet, você está já com o Ebson João Paulo II, com certeza que está, a transmissão está muito boa. Boa tarde, meu irmão, e salve Maria. Vamos viver com ela, que sem ela não chegamos a Jesus. E agora, neste momento, ouviremos as palavras do nosso parco, que está aqui conosco, né, já vai se preparar para também esperar esse grande momento, e está aqui conosco e vai dar o seu boa tarde aí a todos os ouvintes de Madejus Publicidade, da Rádio Web, né, e também da Rádio OFO-FM. Boa tarde, Luizete, boa tarde a todos os nossos irmãos e irmãs que estão já nos ouvindo através da Rádio OFO-FM, Rádio Web São João Paulo II, através dos nossos meios de comunicação, de modo particular, pela página da festividade Nossa Senhora da Conceição 2021. Para nós é motivo de muita alegria este dia poder estar aqui, já convidando o nosso povo para participar desta grande manifestação de fé, que é a nossa procissão a partir das 17 horas. Venha, traga a sua família, seus amigos, e vamos juntos louvar a Deus, vamos juntos louvar a Virgem Maria, nossa mãe, proclamar que ela é bendita, assim como Isabel, assim como o anjo Gabriel, também a chamou de bem-aventurada, bendita, cheia de graça, também nossa geração, também nós, povo de Afuá, nesta tarde queremos proclamar que ela é bendita, e queremos agradecer a Deus também, por tantas graças. Sei que muita gente está na cidade para pagar uma promessa, para agradecer a Deus por uma graça alcançada por intercessão de Nossa Senhora da Conceição. Então, aqui fica o nosso agradecimento por esta oportunidade, e aqui fica também o nosso convite a você que nos escuta. Você que não está aqui em Afuá, você que é de outro estado, outro município, nós estamos em frente à nossa igreja matriz, estamos aqui em frente também ao rio, vendo a maré subir, começou a chover aqui na nossa cidade, para nós isso é sinal, sinal da bênção, sinal da graça de Deus que é derramada sobre esta cidade, sobre este povo, nesta tarde. Então, vamos tomar posse dessa graça e dessa bênção. Vamos abrir nosso coração para receber de Deus essa chuva de graça e pedir que Ele nos lave, que Ele nos purifique, pedir que Deus derrame abundantemente sobre Afuá, sobre os doentes, sobre as famílias, sobre os desempregados, sobre os tristes, a sua graça. A graça da saúde, a graça do emprego, a graça da reconciliação, a graça da solidariedade, a graça da união. É o que nós pedimos nesta tarde a Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito bem, essas foram as palavras do nosso parco, que está aqui conosco, já vai se preparar para também, como você, esperar este momento especial, que é a saída da procissão de Nossa Senhora da Conceição. E você que queira participar conosco, enviar sua mensagem, você liga para 096-991-005585. 096-991-005585. Você liga e participa conosco deste momento todo especial do trajeto da procissão de Nossa Senhora Imaculada Conceição. É hora de dizer que eu sim um pouco tempo. É hora de dizer que eu sim para a nova era. Estou aqui à tua frente, a tus olhos e o teu coração. Maria, a estrela da nova evangelização. E assim, diz-se Maria, fazei o que ele vos disser. 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 Quero conhecer a palavra que me acalma Que faz tão bem pra alma e alegra o coração Quero te buscar, minha fé vai te encontrar Vou buscar o que preciso, o poder das tuas mãos Chama-me, leva-me ao encontro de Jesus Cura-me, salva-me, sou levado pelas mãos De Maria, Maria, de Maria De mãos dadas com Maria, encontramos Jesus Quero sentir o toque das tuas mãos Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Quero sentir o toque das tuas mãos Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Quero sentir o toque das tuas mãos Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Quero sentir o toque das tuas mãos Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Quero conhecer a palavra que me acalma Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Quero te buscar, minha fé vai te encontrar Vou buscar o toque das tuas mãos Chama-me, leva-me ao encontro de Jesus Cura-me, salva-me, sou levado pelas mãos De Maria, Maria, de Maria De mãos dadas com Maria, encontramos Jesus Quero sentir o toque das tuas mãos Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Quero sentir o toque das tuas mãos Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Quero sentir o toque das tuas mãos Leva-me, leva-me ao encontro de Jesus Quero sentir o toque das tuas mãos Festividade de Nossa Senhora da Conceição 2021 Maria, fiel esposa de São José Você que nos acompanha pela Rádio Afuá FM Pela Web Rádio São João Paulo II Pelo site da Rádio Afuá FM E também nesse momento Através da página da festividade de Nossa Senhora da Conceição Afuá Nosso boa tarde carinhoso Já enfrentamos aqui uma chuva A chuva está diminuindo A maré está para cima como bem frisou o Padre Elito E nós estamos aqui já em preparação Aproveitar aqui Dona Noisete A professora Isabel também compartilhar o nosso boa tarde com a nossa equipe de trabalho O Rian Loureiro está aqui com a gente O Gabriel Lobato, o Zé Antônio Por aqui também o Rian, Maxi, toda a nossa equipe Juninho, o pessoal da Pasconda, pastoral da comunicação também de nossa paróquia A população, os fiéis Os nossos guardas já estão chegando Os nossos guardiões da Imaculada Queria aproveitar também e desejar o nosso boa tarde Messindo Aqueles que estão nos acompanhando pela página da festividade de Nossa Senhora da Conceição Compartilhe Porque daqui a pouquinho Muitas emoções você poderá acompanhar aí Direto da sua residência O Carlos Gonçalves está acompanhando a gente A professora Marceleia Brito A Milary Thaisa Juntamente com a Ruth Cleia Brito O WhatsApp Se você quiser Antes da saída da processão às 17 horas Poder participar conosco Mande a sua mensagem bem caprichada Para que nós possamos compartilhar Com o povo católico afoense O povo de Maria Que hoje nesse dia 8 de dezembro Se sente super feliz O telefone do WhatsApp nosso aqui é DDD 96991005585 DDD 96991005585 Nós já estamos de 4 horas e 9 minutos 16 horas e 9 minutos Nessa contagem regressiva Aí faltando 51 minutinhos Para a gente iniciar mais uma grande procissão E olha ainda nesse nosso aquecimento Para a transmissão da procissão Nós gostaríamos também De desejar o nosso boa tarde A todas as nossas comissões Toda a diretoria da festividade Todos os nossos promesseiros Todos aqueles patrocinadores E colaboradores da nossa festividade Agradecer também pela parceria De todas as nossas comunidades Tanto do bairro central Quanto do Capimarinho E também da zona rural Do nosso município Que é o suporte As nossas comunidades são os suportes Aqui de nossa paróquia As nossas 4 comunidades Lá do Capimarinho Nossa Senhora do Bom Remédio São Benedito Nossa Senhora de Nazaré Santo Expedito Nossas comunidades aqui do bairro central Santa Rita de Cássia Santa Mônica São Sebastião Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nossas comunidades do entorno Nossas comunidades que fazem parte Da nossa prelazia Nesse momento Ainda há pouco Quando o nosso colega Emersinho Vilhena Falava sobre a homenagem póstuma De uma pessoa que ficou conosco aqui Durante 12 anos 12 anos O doutor José Roberto Que nos deixou Partiu para a Morada Celestial Ano passado No dia 23 de dezembro Naquela ocasião que nós estávamos aqui O doutor José Roberto Estava já na batalha Estava cuidando Da sua saúde Em 2019 Ele esteve conosco aqui Participou E quando vinha Falava com toda a autoridade Com toda a segurança Porque foi frisado aqui Que ele era assim como muitos Filhos de Maria Falava com toda a segurança E com todo o amor No coração E esse ano Como falou ainda há pouco O nosso colega Emersinho Vilhena A diretoria da festividade Não ia deixar faltar de forma alguma Fazer uma homenagem A esse grande homem A qual nós vamos ler na íntegra No programa que está na página 7 Homenagem póstuma Lembranças e eternas saudades De quem partiu Doutor José Roberto Nunes Ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida É uma frase do apóstolo Paulo Não é porque ele atendeu Ao chamado de Deus E foi morar no céu Que hoje reconhecemos O grande significado que tinha A diretoria da festividade Da Imaculada Conceição Grupo ao qual O doutor José Roberto Nunes Assim como Maria Santíssima Deu seu sim E durante 12 anos Dedicou-se ao serviço Da maior manifestação Religiosa de afuar A festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição Um membro totalmente dedicado Aquilo que sua função exigia A assessor jurídico Da diretoria Sempre presente Disponível Solícito Sua presença em nossos eventos Retransmitia a diretoria Segurança Proteção Garantia de que ali Tínhamos Além de suporte divino Pela presença de Deus O suporte humano Pelo conhecimento Educação E respaldo Perante a lei Doutor José Roberto Nunes Nos deixou Um grande legado Do exemplo Da dedicação Do amor Ao próximo Do comprometimento Com a igreja Do amor A Maria Santíssima E acima de tudo Do amor próprio Um grande ser humano De coração Sem igual Homem de respeito Que adotou Afuar Como sua terra Onde recebeu O título De cidadão afoense E tinha grande carinho Pelo povo De afuar Descanse em paz Nosso amigo Nosso irmão Doutor José Roberto Nunes Paróquia De afuar Diretoria Da festa No nosso programa Da festividade A diretoria Com todo carinho Todo respeito Que nós tínhamos Pelo doutor José Roberto Não poderia Deixar de faltar De forma alguma Essa homenagem Que ele esteja E eu tenho certeza Que ele está lá no céu Hoje Acompanhando Essa transmissão Está acompanhando Os seus colegas Que ficaram aqui Com uma saudade Grandiosa Doutor José Roberto Saiba Que o Senhor Foi É E sempre Será Especial E Insubstituível No que de respeito Aqui sempre Na transmissão Do dia 8 Da nossa Procissão E claro Irlan Que cada membro Da festividade Tem a sua importância Cada um com o seu papel Por isso que a diretoria Tem os seus braços Suas comissões E o doutor José Roberto Não falhou de forma alguma Sempre dando Esse suporte E hoje Nada mais justo A gente também Poder Fazer essas referências A esse grande homem A esse grande cidadão A esse grande Filho de Deus E Nossa Senhora da Conceição Verdade Alto Jardim Como bem você falou Realmente São pessoas Que Para sempre Sempre irão ficar Nossas memórias Nossos corações E a gente também Que aproveitar E externar Toda essa homenagem Póstuma E a todas as pessoas Que perderam Seus entes queridos O Emesindo Falou No início Do momento complicado Do momento difícil Que o mundo todo Passou Que ainda está passando Muitas pessoas Perderam aí Seus familiares Muitas pessoas Perderam seus amigos E hoje Tenho certeza Né Muitas pessoas Também Que estarão conosco Na processão Estarão ali Representando Cada pessoa Que nesse momento Que hoje Não pode estar Presente conosco Que partiu Dessa vida Mas que está Ao lado De Nossa Senhora Da Conceição De Nossa Mãe De Nosso Pai Celestial E cada pessoa Tenho certeza A gente vem sempre Falando também Durante a festividade O sírio Todos os momentos Que é Um momento Muito de agradecimento Também Nelto Agradecimento Por todas as bênçãos Por todos os momentos Que conseguimos Passar Durante todas Essas dificuldades Mas que Estamos hoje aqui Para podermos Vivenciar Mais um momento Com a Nossa Mãe Nossa Imaculada Conceição Então o sírio Realmente São momentos De agradecimento É um sírio De gratidão De agradecimento A Nossa Imaculada Conceição Que esteve ao nosso lado Sempre intercedendo Ao Seu Filho Jesus Cristo Então que hoje Eu tenho certeza A gente chegou aqui Era umas três e meia Mais ou menos Nelto Já tinha Várias pessoas Aqui na praça Da igreja matriz Então a gente percebe Realmente toda essa Devoção Todo esse amor Por Nossa Imaculada Nossa Padroeira Nossa Mãe É E Queremos também Fazer Esse agradecimento Todo especial Das pessoas Que vem de outras Localidades Para vivenciar Esse momento Também conosco Você amigo do interior Que está conosco Você das comunidades Ribeirinhas Nosso muito obrigado E já convidamos Também você Que está nos ouvindo Nesse momento Para vir aqui Para a praça Da igreja matriz Para a concentração Que daqui a pouquinho Já daremos início A grande procissão Com a Nossa Mãe Nossa Imaculada Conceição Você que está nos ouvindo Você amigo do interior Que por algum motivo Não pôde estar aqui conosco Mas vai poder Vivenciar também Esse momento Acompanhando pela Rádio Afa FM Acompanhando pela Web Rádio João Paulo II Esses momentos Tão especiais Que é A festividade De Nossa Senhora da Conceição Nelto Oi Verdade, Elan Sem dúvida nenhuma E hoje A gente percebe Se a gente for fazer Um cálculo Matemático No que de respeito A festa Da Imaculada Conceição Em Afuá Nós falamos ainda Há pouco Que são 153 anos E para a gente Falar um pouco Dessa data A festa Da Imaculada Conceição Ganhou caráter Obrigatório No século XVIII Através da decisão Do Papa Clemente XI Porém só recebeu O título De um dogma Católico Em 8 de dezembro De 1854 1854 Até a primeira Festividade De Nossa Senhora Conceição Só foram 14 anos Emessindo Só 14 anos Então só para todos nós Ficarmos cientes De quanto tempo Faz Que essa terra Na verdade Essa terra Afuá Ela cresceu Aos pés de Maria Nós falamos Com toda convicção O dogma De Nossa Senhora O título De um dogma Católico Em 8 de dezembro De 1854 Pelo Papa Pelo Papa Pio IX Sendo este motivo Da escolha Do dia 8 de dezembro Para celebrar A festa Litúrgica Portanto Essa data Comemorativa Celebra a figura Imaculada Da Virgem Maria Como mãe Do Filho de Deus E é interessante A gente falar Que 14 anos Após receber Esse título Desse dogma Católico Em 1868 Foi realizado A primeira festividade Em uma vila Naquela época Chamada Santo Antônio E aí Vem embora Nesse tempo E hoje Nós estamos aí Celebrando Comemorando Festejando Em 2001 153 Anos De festividade São 153 Anos A qual o povo De Afuá Né É agradecido A nossa mãe Maria A Imaculada Conceição Dona Luizete É um fato Muito importante Que nós devemos Ressaltar Relatar Repassar Compartilhar Com todos aqueles Que nos acompanham Pela Rádio AfoFM Pela Web Rádio E também Através Da nossa página Do Facebook Dona Luizete Eu tô realmente É marcante Isso Infelizmente É muito grande Que a gente não pode Explicar Não tem explicação Tudo isso Como aconteceu Mas No decorrer do tempo Nós vamos ter oportunidade Inclusive hoje Eu estava lembrando Tudo Aqui com o Emersindo Os presidentes Que já passaram Desde 1980 Né Realizando essa festividade Como digo Hoje ela tem Uma grandiosidade Né Que é difícil Até Para as pessoas As pessoas têm medo De assumir a diretoria Né Da festividade Porque ela ganhou Uma dimensão Muito grande Né Se nós formos olhar Até esse momento Que você falou Desse tempo Até hoje Você vê que a diferença É muito grande Né Nós tivemos Como presidente Da festividade O senhor Raimundo Sebastião Dias Que hoje já é falecido O senhor Agnaldo da Silva Vaz também falecido O senhor João Maciel falecido Que foi o idealizador De muitas coisas Como a guarda de Nossa Senhora Como o Sírio E outros Que ele foi presidente Depois voltou de novo A ser presidente Da festividade Então a partir disso A festividade Foi criando essa dimensão Muito grande Tivemos o senhor Oswaldo da Silva Barbosa O senhor Vilso Lima Silveira A senhora Eliana dos Anjos Ribeiro A senhora Mercedes Costa Silva A senhora Isabel de Souza Félix Aqui presente conosco O senhor Lúcio Coimbra O Sandro Cunha O nosso amigo Emerson do Vilhena Aqui conosco também Que foi presidente E hoje a senhora Ieda Cunha Então se você for analisar Se você for verificar Né Desse tempo pra cá Né É realmente É pra ficar com medo As pessoas ficam assim Tenebrosas De pegar a diretoria De trabalhar Porque Como digo Ela Tem uma dimensão Muito grande Que tem que ter pessoas Mesmo de coragem De fé Para assumir Essa responsabilidade E poder trabalhar Pelo desenvolvimento Dessa festa Que a cada ano Ela cresce mais Né Celto Com certeza Dona Lisete Quando a senhora compartilhava As informações dos nossos presidentes Foram exatamente 11 presidentes Nos últimos 41 anos De 80 até 2021 São 41 anos E a gente percebe que foram somente 11 presidentes A gente sabe que cada diretoria Atualmente são dois anos É um bienio Né Então a gente pode poder aqui Compartilhar Assim como a senhora colocou Né São poucas pessoas Que querem estar à frente Mas o mais importante É pra gente falar Pra aquelas pessoas Que tem vontade De estar à frente Da presidência Da festividade Todos os presidentes Que chegarem Pra doar Um pouquinho Do seu trabalho Ele sabe Que eles vão ter Como suporte A devoção A nossa senhora Porque o povo afoense Não vai deixar De forma alguma De deixar De colaborar Né Sempre Com qualquer presidente Eu tenho certeza Que nós Prestamos os nossos trabalhos Doamos os nossos serviços A nossa paróquia A Padroeira Imaculada Conceição Porque somos gratos Por tudo Que nós recebemos Emessindo E ó Queria dizer Emessindo Que é É uma grande satisfação E uma felicidade Estar à frente Desse grande festejo Emessindo Que é um dos maiores Da ilha do Marajó Grande projeto Na verdade Professor Elton Né E esse projeto Que é de Deus E de Nossa Senhora Da Conceição É uma grande responsabilidade Né Não é somente Para o presidente Mas para toda a diretoria Da festa Mas é prazeroso Demais trabalhar Para Jesus E Nossa Senhora Da Conceição Isso que é o mais importante Que influencia As pessoas A virem Ao trabalho missionário Né O trabalho realmente De evangelizar Todo o Brasil E o Afuai Brasil E isso aqui Tem história 153 anos De história Que traz E alavanca Cada vez mais Essa grande história Do povo católico Afuense Mas quando se fala Professor Elton Professor Isabel Professora Luizete Sobre a questão De festividade Eu gosto sempre De lembrar Quando se fala Sírio da Conceição E Afuá E procissão E festa Do dia 8 Eu não gosto De esquecer Um fato importante Uma figura Né Que permeia sempre Nesta questão Micaela Ferreira Onde tudo começou Né Teopon Puneri Os antepassados As pessoas Que marcaram Que marcam Eu contei hoje A história Da devoção A Nossa Senhora Da Conceição Isso me inspira Na verdade Né E que eu Fico arrepiado De saber E de poder Sentir A coragem Desse povo No início De tudo Hoje nós Pegamos Mascado Podemos dizer Assim Né Professor Isabel Toda essa história De devoção De amor A Nossa Senhora Da Conceição E esse início Né Elton Foi muito difícil Com certeza Uma pequenina Igreja Como começou E você falou Na pequena comunidade Santo Antônio E a gente pode começar A pensar Meu Deus do céu Como eles conseguiram Organizar Essa primeira festa Com tanto fervor Com tanto amor E assim fazer As celebrações Acontecer É isso Professor Elton Que nos influencia E que nos dá E eu quero Passar para todos Os nossos devotos Que estão nesse momento Aqui na praça E também em casa Né Para poder realmente Chamar a atenção De todos Vim para cá Com a gente Participar desse momento Porque o segmento Dessa história O segmento Desse amor De Maria E de nosso Senhor Jesus Cristo Professor Isabel É um momento que Nenhum filho de Maria Pode ficar sem sentir a emoção Nenhum filho de Maria Aquele que a tem Como a sua proteção Em casa Na família Na pessoa Não dá Para ficar sem sentir Uma emoção Que ultrapassa Todas as demais Emoções A emoção De você ser chamado Filho Da mãe De Deus E nós o somos E testemunhamos Isso na nossa fé Não existe Uma caminhada A Jesus Sem Que tenhamos A companhia De Maria Não tem como Chegar a Jesus Se não passarmos Por Maria Porque o próprio Deus Quis ter uma mãe E ele Não quis ficar Sozinho Isolado No egoísmo Não Ele também Deixou essa mãe Para ser mãe nossa A mãe do mundo inteiro Então hoje A gente intercede a Deus Por todos os filhos de Deus Do mundo inteiro Porque temos certeza Que Maria Alcança todos eles Aqueles que a amam Aqueles que a veneram Mas também Aqueles que ignoram Com certeza Nossa Senhora Como mãe Não faz a diferença Porque ela ama A todos Sem igual Então nós queremos Assim entregar Esses festejos Sobre a proteção Da Virgem Maria Que ela hoje Passe a frente Nesse momento Ímpar Na nossa festividade Neste ano de 2021 Daqui a pouquinho A aglomeração Vai chegando Mas é uma aglomeração Como o nosso paroco Já pedia Nós vamos fazer A festividade Mas respeitando Todos os limites Toda aquela regra Nesse tempo Em que nós ainda Estamos vivendo Esse tempo de pandemia Então que essa procissão Possa marcar Esse tempo Que nos é favorável Esses dois anos Esses dois anos De pandemia Onde muitos irmãos Se foram Onde muitos irmãos Podem dizer assim Eu passei por aí E eu sei Quanto é difícil E eu vivi Emersindo Eu vivi Esse perigo Esse momento difícil Que é você Ser acometido Pela Covid Eu sei dizer O quanto é difícil E a sequela Que nos traz E que nos deixa Não é fácil Mas Maria Vai passando a frente E tudo fica bem Sem dúvida nenhuma Professora Isabel E é importante Quando a senhora Colocava ainda pouco Um ponto Que nós católicos Sempre Reforçamos Todo filho Tem uma mãe E nós Católicos Católicos Não de afuar Mas nós católicos Somos felizes Porque nós temos uma mãe E é importante Frisar a todos Que nos assistem Que nos acompanham Que nós católicos Nós festejamos Os santos Porque os veneramos E não porque adoramos Os santos Adoramos somente Ao nosso Deus Que é unipotente Todo santo Para nós Católico É Modelo de vida Intercessou Pelo estilo de vida Que o mesmo O levou E a gente É Mandando as suas mensagens Pela página Chuver E o mesmo Todo mundo Tudo Todo mundo São chuva de bênçãos Chuva de graças Porque eu tenho Nossa senhora Nossa senhora Arrasta a multidão E hoje E hoje ela vai arrastar Uma mãe Os filhos amados E jamais vamos ficar abandonados E essa alegria De todo o povo Católico de Afuá De todo o católico Do mundo inteiro Católico Apostólico Romano A alegria É essa De ter um pai E uma mãe Né Elton Professora Luizete Não Oi Não para lhe atrapalhar Professora Luizete Mas para compartilhar Que quem está Nos assistindo Nesse momento É alguém Por tudo que a senhora Falou Dona Margarida Seixas Está em Belém Está acompanhando a gente Pela live Só para a senhora completar Que bom Dona Margarida Seixas Minha madrinha querida Devota Grande devota De Nossa senhora Ela que faz Ela é uma das Colaboradoras Lá em Belém do Pará Da festividade De Nossa senhora Da Conceição Em nome dela Elton Eu quero saudar Todas as pessoas Que neste momento Estão nos acompanhando Acompanhando Esse momento Que Como digo assim Com saudade Eles estão longe Mas estão acompanhando Vivenciando Esse momento De fé De devoção A Nossa Senhora Da Conceição E não vai ser diferente Logo mais A gente convida Para você ficar Continuar ligado Conosco Até o final E 30 minutos O sorteio O povo já está chegando Lembrando que amanhã Nós vamos ter Na verdade amanhã Não É amanhã O show de calores Viu amanhã A partir das 7 da noite Mas amanhã Já que eu vou falar De amanhã Eu vou falar de algo Claro que o show de calores Emessindo É importante É legal É gostoso Acompanhar Mas o mais gostoso Emessindo É ajudar O nosso próximo E nós Devemos ensinar As nossas crianças Os nossos adolescentes Os nossos jovens E principalmente O povo afoense Amanhã Emessindo Oito da noite Nós vamos ter Aquele projeto Que é nosso E é abençoado E é gostoso De ajudar É a campanha Natal sem fome Amanhã Oito da noite É o bingo Lá na quadra Viu Nós vamos ter Como premiação 500 reais Serão duas rodadas De 100 E um cheio De 300 É 2 reais Só 2 reais A cartela Não ache caro Não O importante Que esses 2 reais Nós vamos estar Colaborando Com várias Famílias Da nossa cidade Mas voltando Para cá Emessindo Deixa eu aproveitar Que o pessoal Estão acompanhando A gente Além da dona Margarida Seixas Que a dona Luizete Já mandou Um abração Para ela O Luiz Felipe Está acompanhando A gente A Raimunda Cícera Também A companhia Acompanhando A gente A Silva A Silva Santos O Maurício Ribeiro São alguns Dos nossos Internautas Que estão Plugados Acompanhando A nossa Programação Hoje É o dia Procissão Vou passar Vou passar o percurso Emessindo Rapidinho Que no retorno Você já vem Também Já para Reforçar Esse convite Olha Nós vamos sair De em frente A igreja matriz Passando Em frente A feira do camarão Do açaí A nossa A nossa rua Cipriano De Assis Com destino Ginásio Ginásio Tutelar Comunidade São Sebastião Centro Santo Agostinho Aquele perímetro É a rua 10 de novembro Depois ela se transforma Na generalíssimo Vamos passar pelo lado Ali da escola Raimundo da Barauna Vamos dobrar No canto Da rua Do Lagostão Passando Em frente Lagostão Bampará Banco do Brasil Rádio Afro FM Ali aquela rua Mariano Cândido De Almeida Depois vamos pegar A rua da frente Dobrando no canto Da câmara Passando pelo mercado Passando ali Pela Brigada É a nossa rua Barão do Rio Branco Começando Chegando Na nossa praça Da igreja matriz Igreja matriz É outro Só lembrando Para as pessoas Que compraram As fitinhas Que estão comprando Aquela fitinha Promeceiros Tá bom Que você pode Amarrar na corda Ela já está sendo Posicionada aqui Na Micaela Ferreira Tá Todo aqui Na extensão Da Micaela Ferreira Em frente A praça De Nossa Senhora Da Conceição E pra você Que já comprou A sua fitinha E você deseja Amarrar na corda Não tem problema Você pode amarrar Sem problema Tá certo Daqui a pouquinho Já esse esquenta Final aqui Através da sua Rádio Afro FM Pra você que está Acompanhando a gente Em casa Aquele abraço Boa tarde Seja bem vindo Com a gente Pra você que vai Acompanhar em casa Com muito fervor Com muita fé Com muito amor No coração A gente está aqui Pra acompanhar Junto com você E levar toda a emoção De mais uma grande Procisão Em homenagem Em homenagem Maria Nós tivemos Nós tivemos o tema Maria abraçar e nos tornar homens melhores, pais melhores, donos de casas e responsáveis de nossas famílias, melhores, porque assim foi São José ao lado de Nossa Senhora, nesse momento tão difícil. Está chegando, está chegando Dona Luzete, ó, 16 horas e 41 minutos, contagem regressiva 19 minutos. Muito bem, mas nós queremos lembrar que hoje, né, é a noitada da diretoria da festa, guardas de Nossa Senhora da Conceição, comissões executivas da diretoria, então hoje está irmanada toda a diretoria, não é isso? A noite no Arraial da Festividade, hoje 8 e amanhã, dia 9, quinta-feira, Ministério de Música, Coordenação e Equipe de Natal Sem Fome. Você acabou de falar, né, e artistas locais. Então, a noitada de amanhã também promete, né, encerrando assim a festividade, a parte social da festividade de Nossa Senhora da Conceição e nós queremos convidar todo o povo para que depois da procissão tenha um encontro marcado lá na quadra de esporte. Opa, isso mesmo, Dona Luzete. Ó, lembrando que hoje, viu a Messina do Professor Isabel e todos nós, né, nós estávamos comunicando desde a semana passada. Dia 8, nós só vamos ter uma missa e será, como a Dona Luzete disse ainda há pouco, a missa, ou melhor, foi a missa celebrada. Ó, começamos às 9 e 10 da manhã e finalizamos a missa por volta das 11 e 35, mas foi abençoada, porque Missa Solene da Imaculada Conceição, a única missa do dia, porque agora o povo católico afoense, o povo fiel, o povo agradecido à Nossa Senhora vai caminhar com ela. Vai caminhar pelas famosas ruas, pontes, passarelas do nosso Afuá, a nossa Veneza Marajoara. Você que já está na Praça da Igreja Matriz, tanto externa quanto interna, sinta-se abraçado e prepare-se. Queria dizer para você, vá rezando, vá rezando com firmeza, lembrando por tudo que você passou, ou melhor, por tudo que nós passamos durante o ano de 2021, porque eu tenho certeza que não teve uma família, professor Isabel, que não tivesse enfrentado uma dificuldade nesse ano. E eu tenho certeza que muitos, muitos que estão hoje e que irão caminhar conosco, vão fazer essa retrospectiva do ano de 2021, porque nós, seres humanos, filhos de Deus e Nossa Senhora, devemos sempre utilizar esses momentos difíceis de nossa vida para podermos crescer, nos desenvolver cada vez mais. Esse foi um ano de bênçãos, porque nós não podemos simplesmente estar felizes na alegria, mas, como diz a palavra de Deus, em tudo louvar ao Senhor. E esse ano, para o povo afuaense, tenho certeza que foi um ano difícil. Um ano difícil para os profissionais da saúde, um ano difícil para os profissionais da educação, um ano difícil para os governos, para as instituições, para os trabalhadores em geral e para os não trabalhadores, para os empregados e os não empregados. Foi um ano difícil, foi um ano de enfrentamento, mas, em tudo isso, Maria passou à frente. E isso é o que nos dá a certeza de que não estamos só, porque Maria está conosco, ela é advogada. Muitos foram aqueles que perderam os seus entes queridos, mas eu tenho uma convicção, e não sei se é incerta, mas Deus só permite partirmos daqui com a sua vontade. Então, a pandemia atacou muitas famílias, sim atacou, mas foi a vontade de Deus. Porque se não fosse vontade de Deus, eles não teriam ido para junto do Pai. O próprio Deus diz para nós que somente o Pai sabe a hora em que vamos ser chamados. A gente lamenta, foram muitos amigos, muitas famílias, muitas pessoas que partiram, afoentes radicados em outras cidades, famílias que foram acometidas deste vírus e que venceram, mas que ainda estão com sequelas. Famílias que agora, neste momento, estão lá em Macapá, fazendo seu tratamento, como a sua mãe é uma delas. Por quê? Porque é a situação que nos permite viver isso. Mas, em tudo isso, a certeza de que Deus está conosco, porque nossa mãe, a Virgem Maria, passa à frente e vai levando com ela todos os filhos seus. Com certeza, professor Isabel. E é o pensamento que nós devemos ter. Você, que já está preparando-se para ir na corda, você que já está na corda. A corda já está esticada, já está pronta para ser, daqui a pouquinho, entrelaçada a nossa berlinda, ao carro que vai conduzir a berlinda. Você, que já amarrou a sua fitinha na corda, ainda não amarrou a fitinha na sua corda, vá lá, amarre, mas amarre com fé, amarre com confiança, que tenha certeza que o seu pedido, a sua devoção, ela será escutada, ela será atendida. Porque, Dona Luzete, não tem uma mãe que não atenda o pedido de um filho. E nossa mãe Maria, nesse momento tão especial, está pronta para receber todos os pedidos e realizar. Que é o mais legal, o mais essencial, porque Maria tem um amor grandioso e incondicional por todos os seus filhos. É verdade, eu do Jardim. Realmente, vocês não sabem as palavras, porque Nossa Senhora é assim, como eu falei, ela nos ama incondicionalmente. Não importa você, que você tenha seus defeitos, porque eu falo que a nossa igreja não é de santos, mas de pecadores. Mas nós temos essa, ela tem esse carinho todo especial por cada um de nós. E sempre está acompanhando, sempre abre todos os caminhos, todas as portas. Muitas vezes, nós nos encontramos num momento difícil da vida, como muitas pessoas se encontraram nesse momento da pandemia. Muitas ficaram assim, nervosas, reclamando. Claro, é um ente querido que partiu, não é isso? Mas foi a vontade de Deus. Se realizou aquilo que o pai queria. Eu lembro nesses dias, nesses últimos dias que faleceu o senhor Reck, não é isso? Que as famílias estavam desesperadas, estavam sofrendo, mas ao mesmo tempo eles estavam conformados, por quê? Se realizou a vontade do pai. O pai fez aquilo que eles não podiam fazer. Há sete meses doente e eles, todo mundo em oração, todo mundo pedindo. Mas era a vontade do pai que ele fosse, porque nós não viemos aqui para ficar. Nós estamos aqui como passageiros. Estamos aqui nesta caminhada, mas a hora que ele precisar de nós, ele nos chama. Então, ele foi chamado e aliviou a sua dor, o seu sofrimento. Então, isso traz conforto para as famílias e deve trazer conforto para todas as famílias. Primeiro, que é realizada a vontade de Deus, é realizada a vontade de Nossa Senhora e é aliviada aquela dor daquela pessoa que a família não sabe mais o que fazer. Então, ele tira daquela dor, daquele sofrimento e leva para o lugar que ele tem preparado para cada um de nós. Onde há festa, onde há alegria, onde há felicidade. E isso eu quero colocar assim no coração de cada pessoa que ainda está sofrendo. Que eles fiquem, que eles se sintam amenizados, se sintam aceitos a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus realizada na vida daquela pessoa. Então, que Jesus e Nossa Senhora possam curar todas essas feridas que estão ainda abertas com esse sofrimento. Mas que Jesus, com seu bálsamo sagrado, possa cicatrizar todas as feridas que estão hoje fumegando no coração de cada pessoa que perdeu o seu ente querido. Você não perdeu, querido irmão. Você ganhou. Foi uma passagem. Ele simplesmente passou. Ele aliviou o seu sofrimento e foi gozar das alegrias que Deus tem preparado para cada um de seus filhos. Não é isso, Elton? O que é isso? Oi, 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 oi. Sem dúvida nenhuma, professora Luzete. E a terra perde alguém, mas o céu ganha uma estrela. E é isso que deve nos confortar todos os dias. A dor da partida, ela tem que ser superada. Alguém especial jamais será esquecido. Mas nós devemos agradecer ao Senhor e nossa mãe Maria por podermos ter tido a companhia, essas companhias aqui na terra. Emessindo, na contagem regressiva, dez minutos, dezesseis horas e cinquenta minutos, faltando dez minutinhos. Está chegando a hora, Elton. Está chegando aquela hora esperada, Emessindo. E um momento especial que eu vou convidar mais uma vez toda a nossa comunidade, que é para receber a Berlinda, toda ornamentada, toda preparada, para Nossa Senhora da Conceição. Daqui a pouquinho ela vai apontar ali, tá bom? Na rua, aqui é o canto da nossa paróquia, tá bom? Para você poder deslumbrar tudo aquilo que foi preparado na Berlinda para esse ano de 2021. Está certo? Daqui a pouquinho, com muita emoção, com muito fervor, com muita fé, vamos ter esse momento, mais uma vez, junto com vocês, para receber a Berlinda totalmente ornamentada nesse ano de 2021, Elton. E é um trabalho excepcional, porque as pessoas que estão ali são jovens, Emessindo, e que têm um talento. Mas que esse talento não é maior que outros talentos de outros jovens. Mas o que é mais essencial a gente poder acompanhar nesses jovens é que eles preparam, Emessindo, com amor, com dedicação, com responsabilidade, a Nossa Senhora da Conceição. E você que já está aqui na praça, você que vai acompanhar a procissão, se concentre nessa caminhada. Para muitos dizem que é um percurso grande, é um percurso longo. Mas corte as conversas paralelas, e aproveite esse percurso grandioso, para você poder conversar com o Senhor, e pedir a Nossa Senhora. Porque o que a mãe pede, o Filho Jesus atende. Você que trouxe o seu percurso, você que não trouxe o seu percurso, nessa caminhada. Procure focar o real valor de uma procissão, que é a concentração nas orações. Quando você pegar nessa corda, lembre-se que você está pegando, porque você está agradecendo, ou porque você está pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Mas peça com fé, peça com confiança, porque tenha certeza que o seu pedido será atendido. Porque mãe que é mãe, atende todos os nossos pedidos, Emessindo. Com certeza, Elton, eu quero nesse momento registrar a presença dos promesseiros especiais, todos os anos da nossa festividade. Que são nossas crianças vestidas de anjo, né? Promessas feitas, promessas alcançadas, milagres acontecendo no meio de nós. Essa é a fé fervorosa da nossa família, em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E sua mãe Maria, que todos os anos está aqui junto da gente. Para que a gente possa reverenciá-la. Para que a gente possa realmente ver Jesus de verdade em nossa vida. e em nossas famílias. Esse ano está completando nove anos que a berlinda está sendo ornamentada com flores naturais. Nove anos, né, professor Isabel? Momento especial para a gente lembrar essa data. Quero também lembrar aqui o momento de um jovem, que começou esse trabalho de enviar essas flores para foar, para que a nossa linda berlinda fosse sempre ornamentada com flores naturais, que é o André Félix. Em Belém do Pará, muitas das vezes não tendo as flores, mas ele providencia, ele consegue mandar para que seja ornamentada. E assim nessa parceria, né Isabel? Com a diretoria, isso acontece todos os anos. É, naquele ano, em 2012, ele fez uma promessa. E todos sabem, né, porque ele fazia aquela promessa. E eu alcancei a graça de poder vir acompanhar a profissão. Graças a Deus. E dado aquele ano, a diretoria aderiu. E ficou tão bonito. E hoje já lembrava, compadre, são nove anos. Nove anos de sustentação dessa graça. E eu me alegro de, nesse período, ser também uma colaboradora dessas flores tão lindas, que fazem com que nossa berlinda fique a berlinda onde leva a rainha das rainhas. A rainha de Afuá. A rainha de Afuá. A rainha do nosso povo católico. Gente, agora vamos preparar o nosso coração. Daqui a pouquinho já começa, né, a aumentar o índice, assim, de emoção no nosso coração. E eu quero preparar você, porque temos daqui a pouquinho a chegada da berlinda, aqui na praça da igreja de Nossa Senhora da Conceição, tá bom? Aqui pela rua, aqui a Benjamin Constant. A nossa berlinda vai chegar pela Benjamin Constant, tá certo? E você vai poder acompanhar a sua chegada em frente à igreja. Nesse momento, para receber a imagem das mãos do nosso paroco. E com todo o povo aqui na nossa praça, nessa preparação especial. Que você possa sentir a emoção, o amor, o carinho de Deus e Nossa Senhora na sua vida. Que você possa alcançar a sua graça. Mas que você venha também agradecer. Como eu estou agradecendo a Deus. Todos nós devemos agradecer pelo dom da vida. Pelo momento especial que cada um estamos vivendo. Quantas famílias, Elton, hoje, estão sofrendo no seu lar, dentro da sua casa. E que não estão hoje aqui. Não podendo estar com problema de saúde. Problema de doença na sua vida. E eu tenho certeza que muitos irmãos, nesse momento, estão aqui também. Para fazer os seus pedidos. Mas para agradecer também. Primeiro, antes de pedir, agradeça. Vamos agradecer a Deus e pedir. Para que Ele possa interceder. Para que Nossa Senhora possa abraçar a sua causa. E fazer esse pedido junto a Jesus. E que nós todos possamos sair com a alma lavada. Com a alma cheia de amor. O amor é a base de tudo. E que essa base seja escrita. E seja colocada no coração de cada um de nós. Nesta tarde. Deste dia 8 de dezembro de 2021. Emissido, esse ano que, de 2021. Dentro da festividade. Nós tivemos a honra. A graça. O privilégio. A felicidade. Da primeira vez, Emissido. De recebermos. Dentro da festividade de Nossa Senhora da Conceição. No último dia 4. A segunda visita. Da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Foi a padroeira do povo paraense. A qual o nosso município faz parte. Visitando Nossa Mãe. Maria. Imaculada Conceição. E no dia 4, Emissido. E no dia 5. Sábado e domingo. Nós tivemos. Uma verdadeira prova de fé. Aonde a diretoria. Do Sírio de Nazaré. Compartilhou. Dentro da nossa igreja matriz. A foar. É terra de Maria. E Maria. Abençoa. Essa terra. Emissido. Graças a Deus. Foi um momento espetacular. A recepção. A despedida. De Nossa Senhora de Nazaré. Mais um ano. Se fazendo presente. Nosso município de Arcoá. Isso gente. Nos fortalece. Cada vez mais. Essa forma de fé. Essa forma. De amor. Que a Mãe de Jesus. Tem para com cada um de nós. E devemos. Cada ano. Ser fortalecidos. Por essa fé. E fazer o melhor. De nós. Dentro da nossa casa. Da nossa comunidade. Da nossa cidade. Para que nós possamos. Ser melhores homens. Melhores mulheres. Melhores jovens. Crianças. Com respeito. Com amor. Da forma que Deus quer moldar. Cada um de nós. Com amor. Com dedicação. Essa visita. Da rainha da Amazônia. Simboliza tudo isso. Na vida do povo afuaense. Eu tenho certeza. Elton. Que vem acontecendo. No nosso município de Afua. Professora. A Luzete. Ainda pouco falava. Na nossa transmissão. Que. Sobre os momentos. Difíceis. Triste. Que nós enfrentamos. Em mais um ano. Ano passado. Emersindo. Que nós estávamos aqui. Foi difícil. Foi doloroso. Porque foi o ano da pandemia. E onde nós. Acompanhamos. A festividade. Aqui na praça. Sem a presença do povo. Mas esse ano. Graças a Deus. Já temos o povo. Vamos poder acompanhar. Nesse momento. Isso. Olhando para a travessa. Benjamin Constant. Emersindo. Está certo. Aqui na. Benjamin Constant. Vamos preparar o nosso coração. Para receber a Berlinda. Totalmente preparada. Vamos abrir espaço. Para você que está na rua. Vamos abrir espaço. Para a Berlinda de Nossa Senhora. E vamos receber com muito carinho. Como todos os anos acontece. Que você possa sentir no seu coração. E já começar a vibrar. A orar. A rezar. A dizer sim a nosso Senhor. A dizer sim a Maria. E pedindo para que ela passe a frente. De cada problema que você traz hoje. Nessa praça. Nesta procissão. Nesse dia oito. Que você possa sentir no coração. O verdadeiro amor. De Jesus e Nossa Senhora. É o que eu desejo. De coração e de alma. Para cada um de vocês. Para você que está acompanhando a gente. Através da rádio Afoa FM. Através da web rádio. São João Paulo II. Para você que está acompanhando. Através da internet. Todo esse movimento. Aqui na praça. De Nossa Senhora da Conceição. Esse momento ímpar. Que todos os anos acontece. Há 153 anos de idade. De uma festa. Que nos remove. E que remove a fé de um povo. Que não só do município. Mas de outras localidades. De outros estados. E de outros países. E que traz à tona. Tudo isso para todos nós. Essa forma de fazer. E de pensar. E de falar. Que realmente a fé. Pode remover montanhas. E que pode trazer. Tudo aquilo que precisamos. Para o seio do nosso lar. Vamos receber. A berlinda. De Nossa Senhora da Conceição. Nesse ano de 2021. Ano de 2020. Infelizmente. Não tivemos esse momento. Mas tudo que o Pai faz. Está certo. Está correto. Vamos dizer. Obrigado meu Deus. Obrigado por tudo que aconteceu. Mesmo com o coração ferido. Com a alma chorando. E eu sei que muitas pessoas aqui. Perderam. Pessoas de suas famílias. Amigos. Nesta pandemia. Que assolou todo o nosso planeta. Mas que vale a pena. Dizer. Pai. Eu acredito. Que o sofrimento faz parte. Por tu mesmo falaste. Que não será fácil. E que não é fácil para ninguém. Ser. Um evangelizador. Ser um cristão. E adorar. Nosso Senhor Jesus Cristo. E amar Nossa Senhora da Conceição. Nossa Mãe Maria. E isso é uma missão. Que cada um de nós. Olha a linda Berlinda. Chegando. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Vamos receber com amor. Vamos receber com emoção. Se você sente vontade de chorar. Pode chorar. Porque esse é o momento. Da emoção. No momento. Que nos deparamos. Com a chegada. Da singela. Da humilde Berlinda. Toda ornamentada. Toda preparada. Para conduzir. Uma pequena imagem. Mas que simboliza muito. Para o povo católico. De todo mundo. De todo o Brasil. E de todo o afuado. Ano de 2021. Vamos aplaudir. Vamos dizer. Viva Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora da Conceição. Seja bem-vinda. Berlinda de Nossa Senhora. Nesta praça. Preparada especialmente. Nesta praça. Que tem história. História de amor. De devoção. De emoção. De milagres. Praça esta. Que traz à tona. A necessidade. Desse Deus vivo. Que está no meio de nós. E essa mãe maravilhosa. Que nos traz. Esse Deus. Que nos traz. O seu filho Jesus. Todos os anos. Nesta grande festividade. Que você possa sentir. No seu coração. Que você possa trazer. Na sua mente. Esse momento singelo. Nessa simples berlinda. Preparada especialmente. Linda e maravilhosa. Pra conduzir esta imagem. Durante todo esse trajeto. Entrelaçada. Esta corda. Esta corda. Dos milagres. Onde você traz. O seu pedido. Onde você traz. A sua fé. Onde você traz. O seu amor. A sua dedicação. A uma mãe. Que está. Todos os dias. Na sua casa. Mas que nós escolhemos. Deus escolheu. Ela escolheu. O dia 8 de dezembro. Para que nós pudéssemos. Estar aqui. Hoje. Como acontece. Há 153 anos. Para reverenciar. Na sua grande festa. Obrigado. Meu Deus. Vamos dizer. Obrigado. Pela vida. Por você. Por mim. Estamos aqui. Vivos. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora. Está só começando. Está só começando. Daqui a pouquinho. As portas. Da nossa igreja. Vai chegar. A pequena imagem. De Nossa Senhora. Que simboliza. Toda a fé. De um povo. Que vem. Todos os anos. Da cidade. Do interior. Do estado do Pará. Do estado do Amapá. De todo o Brasil. E do mundo. Que vem. Reverenciar. Nossa Senhora. Vem trazer o seu pedido. Mas vem. Fazer o seu agradecimento. E eu tenho certeza. Que ela está. De braços abertos. Nesse momento. E Jesus. Está ao lado dela. Para receber o seu pedido. E fazer acontecer. O seu milagre. Acredite. Acredite no milagre. Subnatural da vida. Em Deus. Em Nossa Senhora. Ele é real. Tudo é real. Para Deus. Tudo é possível. Nada é impossível. Esse Deus maravilhoso. A esse Deus. De fé. De amor. De esperança. Esse Deus. Que está todos os dias. Muitas das mesmas. Procuramos Deus. Ele está dentro de nós. Esse Deus. Ele está dentro de nós. E Mãe Maria. Nos fala isso. Todos os dias. Ela sendo a primeira discípula. De Jesus. Maria é a marca singela. E verdadeira. Do início do cristianismo no mundo. Ela no seu ventre sagrado. Que carregou. O filho de Deus. O verbo que se fez carne. E habitou entre nós. Esse Deus. Que nós precisamos tê-lo. Esse Deus. Que nós proclamamos. Que nós vivenciamos. E que acreditamos. Mas que tem que ser. De uma forma real. De uma forma verdadeira. Esse Deus. Que tem que estar. Dentro de nós. Para que nós possamos ser. Verdadeiros cristãos. Verdadeiros missionários. De Cristo. Através da fé. Na mãe de Jesus. Nossa Senhora da Conceição. E não esquecendo. Desse detalhe. Que é um detalhe. Único e maravilhoso. Falamos de Maria. Falamos do Deus. Nosso Senhor e Salvador. Mas quando se trata. Da família. Você tem que puxar. E unir São José. Nessa história. Ele que é o modelo. O modelo de pai. O modelo de amigo. O modelo de esposo. Da Nossa Senhora. E nesse ano. Acertadamente. A diretoria da festividade. Trouxe para todos nós. Esse tema maravilhoso. Maria fiel esposa. De São José. E com o lema. José filho de Davi. Não temas receber Maria. Tua mulher. O anjo. Fala para São José. Não temer. Quando ele fala isso. Para São José. Nós devemos trazer isso. Para cada um de nós. Homens. Nesse planeta. Essa responsabilidade. Deus quer de cada um de nós. Esse momento especial. Nós devemos ter também. Na nossa família. Como modelos. Todos nós. Somos pecadores. Igualmente. Não podemos apontar o dedo a ninguém. Mas nós temos um Deus. E uma mãe. Que intercede por nós. O advogado maior que é Jesus. E nossa mãe Maria. Que leva os nossos pedidos. Porque nós somos falhos. E nossa mãe Maria. É pura. Puríssima. Cheia de graça. E quando fala nisso. Ela começa nesse momento. A sua peregrinação. Pelas ruas de nossa cidade. Junto do seu povo. Nessa tarde. Tarde bonita. Maravilhosa. Com muitas nuvens no céu. Chuvas de bênçãos. Que Deus e Nossa Senhora. Vai trazer para todos nós. E nas mãos do nosso paroco. Irá chegar a pequena imagem. De Nossa Senhora. Até a sua berlinda. Para que nós possamos. Prosseguir. Nessa profissão de fé. Com a reza do terço. Você que tem o terço. Que trouxe o terço. Acompanhe. Fervorosamente. Durante a caminhada. Para você que está na corda. Acompanhe com fé. O seu pedido. O seu agradecimento. E tenha certeza. Que através da sua fé. Não esqueça das palavras de Jesus. Mulher. A tua fé te curou. E é dessa forma. Que temos que acreditar. É a nossa fé. Que faz esse diferencial. É a nossa fé. É a fé. Nesse Deus vivo. Nessa mãe maravilhosa. Que nos trouxe o verbo encarnado. Ao meio de nós. E que hoje está lá. No tabernáculo de Deus. Operando milagres. E acima de tudo. Sendo o maior advogado. De todos nós. Com a intercessão maravilhosa. De sua mãe. Que lhe trouxe a este mundo. Pelo sim da graça. Pelo sim do amor. E vamos receber Nossa Senhora. Com muito carinho. Com muito amor. Com muita devoção. Com muitos aplausos. Com muitos sorrisos. Com muitos vivas. Viva Nossa Senhora. Recebendo nesse momento. Uma chuva de pétalas. Essa mãe. Que é a verdadeira rosa. Da nossa vida. Da nossas famílias. Da nossas casas. Que tu possa abençoar os teus filhos. Tuas filhas. Romeiros. Visitantes. Esse momento. Meus irmãos. É sublime. Esse momento. Tem que ser do fundo do coração. Na fé. No amor. Na força. Na dedicação. E que todos nós possamos caminhar. Para você que vai acompanhar. As pessoas que estão assistindo. Através da live. Do Facebook. Sinta no seu coração. Esse momento especial de oração do nosso paroco. Para o início. Dessa grande festa. Para o início desta grande procissão. Porque cada ato desta festividade. É uma grande festa. Temos o sírio. O grande sírio do dia. No último domingo de novembro. Que aconteceu em nossa Veneza Marajoara. Hoje dia 8 de dezembro. A grande festa. E todos os momentos. São grandes festividades. E homenageando esta mãe maravilhosa. Nossa Senhora da Conceição. Amém. Nesse momento. Quero convidar a todos com muito carinho. Para que todos possam direcionar suas mãos. Para a imagem de Nossa Senhora. Vamos realizar a consagração especial. De coração. De alma. A Nossa Senhora da Conceição. Consagrando toda a sua família. A família voense de romeiros e visitantes. Vamos cantar. Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Como coisa e propriedade, vossa amém. Como coisa e propriedade, vossa amém. Eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável, mãe. Guardai-me, defendei-me. Como coisa e propriedade, vossa amém. Como coisa e propriedade, vossa amém. Viva Nossa Senhora! Que coisa linda! Esse momento de oração, esse momento, dizer sim a Nossa Senhora de mais bom, né? Sentindo o coração. E vamos continuar a nossa festa, o nosso paroco vai agora conduzir. E com muito carinho e com muito amor, vamos continuar aplaudindo Nossa Senhora da Conceição. Porque ela merece, ela vai para a sua berlinda. Daqui a pouquinho, vamos dar início à grande procissão pelas ruas de nossa cidade. Bairro Central, bairro do Capimarinho. Recebendo Nossa Senhora, recebendo as bênçãos dos seus filhos. Ó Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo com a sua mãe pelas ruas de nossa cidade. Nesse momento, empresário Nelton Salomão. Conduzindo Nossa Senhora para a berlinda. Para a linda berlinda de Nossa Senhora. Um dos maiores colaboradores da festividade de Nossa Senhora da Conceição. Empresário Nelton Salomão. Em nome dele, pedi adeus a Nossa Senhora. Aplausos Minha mãe admirada É especial Amém. 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 Amém.